Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson e estou iniciando essa videoaula. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que faz para estar resetando o seu MikroTik sem precisar re-instalar ele. Então eu vou fazer um reset via comando, ok? Tanto na máquina que está o MikroTik ou você acessando remotamente de outra máquina. No meu caso eu vou acessar remotamente pelo Inbox, né? Vou vir aqui, vou aqui nesses três pontinhos aqui onde eu conecto e faço para ele procurar os MikroTik que tem na rede. Clico aqui duas vezes, ele tem aqui o Skynet e tem o i7 Telecom. Então eu vou dar um reset no i7 Telecom. Clico aqui no Mac, usuário, admin e a senha. Nesse caso ele está sem senha, ok? Vou clicar em connect. Ok, ele está conectando. Vou fechar essas janelas abertas aqui. Vou abrir aqui a interface. Bom, tem três placas de rede aqui na minha interface. A primeira placa de rede é a placa do link, onde entra o link de internet. A segunda placa é a placa com o nome de Linux Cache, que é a placa que faz o paralelo com o Linux, com o segundo servidor da rede. E a local, que é a terceira placa, é a placa de saída de conexão, ou seja, é a placa que fornece conexão para os clientes da rede. Beleza, vou fechar aqui. Vou vir aqui em P address. Podemos notar que está tudo configurado, belezinha aqui, né? Se eu clicar aqui em firewall, está aqui as regras também. O NAT. Eu tenho as regras do NAT aqui. Aqui em DHCP. Tem aqui os servidores DHCP trabalhando, né? Beleza. O meu microchic está configurado aqui dessa forma. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o reset da configuração pelo prompt do comando. Então eu vou clicar aqui no new terminal. Abriu aqui o new terminal do microchic. Nesse new terminal, eu vou estar digitando o comandinho aqui. Com o nome de setup. E apertar ENTER. E vai aparecer algumas informações e algumas opções. Então eu vou escolher a opção R aqui. E a opção Y. Confirmar. Ok. Vamos aguardar alguns instantes. Ele já resetou a minha máquina já. Daqui a pouco ele vai dar uma mensagem aqui pra mim que está desconectado. Não apareceu ainda. Ah, agora apareceu. Deu um error aqui. Falando que o router está desconectado. Vou clicar em OK. Cliquei. Clicar aqui no inbox novamente. Agora vou clicar nos três pontinhos novamente. Aqui no connect to. Podemos notar que o microchic foi resetado. Já não está mais com o nome de i7 telecom. Não tem mais configuração de IP configurado. E o endereço MAC da placa de rede que eu estou conectado. No microchic. Nesse segundo microchic está OK. Então aqui. Clico aqui. No MAC novamente. O usuário padrão dele é admin. Clico em connect. Beleza. Ele me abriu aqui. Eu vim aqui em interface. As três placas de rede. Veio de configuração padrão. Logo após a instalação do microchic. Ela aparece desse jeito. Wireless não tem nada. Aqui IP address. Não tem nada aqui. Está desativado. Deixa ele ativar. Só um minuto. Que ele já ativa. Vamos ver aqui em DHCP serve. Também não tem nada. Então é esse. O sistema foi resetado. Pelo prompt do comando. Então eu posso fazer o reset. Tanto aqui no new terminal. Quanto no próprio servidor. Via comando. Digitando aquele comando setup. Escolhendo a opção R. E apertando Y. Para estar confirmando o reset do microchic. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Dessa videoaula. E nas próximas videoaulas. Eu vou estar mostrando para vocês. Algumas configurações simples. Caso vocês precisem de uma instalação de microchic. Bem configurado. Eu faço esse tipo de trabalho. Meu telefone vai estar no YouTube. Logo abaixo do vídeo. Meu telefone. Meu e-mail. E o meu MSN. Até a próxima videoaula pessoal. Valeu. Valeu.